Konnichiwa Diogo Matheus Dess Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a Deus por estar aqui hoje É um sonho que eu estou realizando E acredito que Deus sempre me ajudou em todos os percalços e dificuldades que eu passei ao longo da minha carreira no Brasil Então, eu estou muito feliz por estar aqui Gostaria de agradecer também aos meus pais, à minha esposa Porque são pessoas que sempre fizeram e fazem muito sacrifício para me ajudarem no meu dia a dia Inclusive estão no Brasil agora, acompanhando, com certeza E a saudade é muito grande, mas é uma grande honra estar realizando esse sonho Eu agradeço ao presidente, ao diretor, ao treinador E a todas as pessoas que fizeram parte da negociação para que eu pudesse estar aqui hoje Realmente, lá no Brasil, nós conhecemos o Kawasaki Frontal E ouvimos muito falar, então isso mostra o quão grande é esse clube E realmente eu estou muito feliz e honrado por estar aqui Eu vou dar o meu melhor sempre, junto com os meus companheiros Eu vou lutar muito todos os dias para evoluir, para melhorar e para ajudar o clube a conquistar os objetivos da temporada E também, eu vou te agradecer a todos os meus companheiros Obrigado. Obrigado.